E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou estar mostrando aqui, unbox, desse produto que eu comprei pelo Mercado Livre E acabaram de chegar, demorou aí em torno de 8 dias São dois mini moving head de 30 watts, spot Fiquei em dúvida se eu pegava o de 20 ou de 30 Acabei pegando o de 30 E sem mais enrolação, vamos aí agora abrir a caixa, certo? A caixa, ela está bem embalada, não demonstra ter nenhuma avaria E eu vou estar adiantando aqui o vídeo, certo? Senão vai ficar muito longo A caixa, ela é bem personalizada A marca É Luatec Já deu para ver o isopor de proteção Ele vem com o manual de instrução Esse aqui é o modelo LK295 E aí 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 Bom, pelo menos na aparência Ele não muda muita coisa para o de 20 watts O que muda É que no caso do de 20 watts Nessa parte aqui Ele tem um dissipador E já nesse modelo de 30 watts Ele tem um cooler Deixa eu aproximar aqui Para vocês verem Não sei se vai dar para ver Mas nessa parte aqui de dentro Ele tem um cooler É um equipamento Que não é tão leve assim Ele é um pouco pesado Tem aproximadamente 3 kg 3 kg e pouco É o que informa aí o fabricante Ele tem o corpo todo de plástico É um plástico Que parece ser bem resistente É bem acabado esse plástico dele Vai ser bem resistente Vai ser bem resistente esse plástico dele Aqui de lado está a marca dele E como já falei anteriormente Esse é o modelo LK295 Aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo Já não é plástico É metal Tem dois parafusos Para você estar fazendo aí A fixação Da alça dele Para você estar colocando no grid Que depois eu vou estar mostrando Aqui também essa alça Aqui na parte da frente Ele tem o foco Que é ajustável Esse foco dele Você gira e ajusta ele Aqui nessa parte de baixo Da frente Da base Ele tem o display Aqui embaixo Ele tem os botões Onde você vai estar programando ele Fazendo todo o controle dele Através desses botões Aqui de lado Ele tem o mic Que no caso é o É o microfone dele Certo? Ele vai estar acompanhando Toda a batida da música Através desse microfonezinho aqui É o sensor dele A parte de trás dele Ele tem a parte de conexões Aqui Tem o modo DMX Que aqui é Entrada IPUT E saída Output E você vai estar fazendo o controle Através de uma mesa DMX Você vai estar conectando O cabo XLR Já vou estar mostrando esse cabo Aqui de lado Ele tem a parte De conector AC Que no caso É o conector de força dele Aqui de lado Deixa eu aproximar aqui Não sei se vai dar para ver Mas tem o desenho aqui De um fusível E no caso Esse fusível Ele atua no caso De proteção Em caso aí De sobrecarga Ele abre Para não haver a queima Aí do Do equipamento Já aqui de lado Ele tem outro cooler Esse cooler aqui É outro cooler De refrigeração No caso Esse cooler aqui Galera Ele funciona Puxando todo o ar quente Para fora Pode ver que ele está invertido Está mostrando Todos Está mostrando os nomes Toda a referência Aí do cooler Bom Cada um acompanha O cabo XLR Que é esse cabo aqui Que eu não conhecia Ele é emborrachado Podem ver aí Ele é emborrachado Tem também O cabo AC Que é o cabo de força dele Você vai estar conectando Aí na energia Tem também As barras As alças De fixação dele Que eu coloco Embaixo dele Que inclusive Essa aqui Ele veio com Alça a mais Ele veio com Três alças Deixa eu pegar aqui Ó Botaram uma a mais Certo Uma adicional Essa vai ficar De reserva Deixa eu pegar aqui A caixa dele Bom Ele atua no modo DMX Que no caso É com a controladora Aquelas mesas Funciona também No modo Master Slave Que é um modo Muito interessante Que você vai estar Fazendo a conexão De um para o outro Através desse cabo Aqui E vai estar Programando ele Aqui Certo Vai funcionar Um como Primário E o outro Como secundário Vai plugar Esse cabo aqui E vão fazer O mesmo movimento Através desse cabo Que é a função Master Slave Funciona também No modo Automático E no modo Sensor de som Através desse mic Aqui Ele tem um super led De 30 watts Cada um Tem também Ele tem gobo De desenho Para que é de desenho E tem sete cores Muito bom Gostei muito Do produto Que foi adquirido Como já falei Pelo mercado livre Bom Vou estar fazendo Agora a ligação Dos dois Como eu já tinha Dois cabos A ser Aqui Eu vou estar Utilizando esses cabos Já para estar Adiantando o vídeo Deixa eu virar ele aqui Ah Outra coisa também É que eles são Bivolts Tanto faz você Ligar no 127 Como no 220 Que não vai ter Nenhum problema Bom Ele aí Está entrando No modo reset Toda vez Que você Conectar ele Na tomada Ele vai fazer Esse movimento Ele está vendo Se vai ter Algum conflito Aí ele faz Esse movimento Bom Aí ele já Começa a fazer Todos os efeitos Dele Esse aí Já começou No modo Automático Pode ver Que ele está Fazendo movimento Sozinho No caso E galera Ele é muito Forte Muito forte Mesmo Tá de dia Aqui Tá claro Tá dando Para ver Todos os desenhos Nitidamente Galera São bem definidos Tem um foco Muito bom Vou ligar Esse aqui Vou ligar O outro aqui Agora Pronto Tá fazendo O mesmo movimento Tá resetando Afastar aqui Para não bater Pronto E esse aqui Já começou No modo Sensor de som Vou bater aqui Para vocês verem E tá aí Bom Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Já deixa Seu like Para estar ajudando Aí o canal Se inscreve Ativa O sininho Para estar Recebendo Novas notificações De novos vídeos Que eu vou estar Postando aqui Em breve E na sequência Eu vou estar Deixando um outro vídeo Deles funcionando A noite Com uma máquina De fumaça Beleza Tamo juntos E Falou Deixando-se Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go